Louvar a Deus e agradecer a ele nesta oração pelo nascimento do nosso mais novo irmão, irmão Josué, filho do cooperador Josimar e da irmã Jéssica, nasceu ontem à noite ali na cidade de São Luís de Montes Belos e a irmã Jéssica já chegou agora à noite, está bem, já está aqui na casa da mãe dela, então vamos orar. Olha a irmã Flávia, cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para buscar de Ti, Senhor, melhor para nossas vidas, Pai. Quero te apresentar a vida, Senhor, de todos os irmãos que a gente entraram, aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe porquê, o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor é maravilhoso, com cada coração, com cada vida, o Evangelho, Senhor. Que o Senhor use nosso pastor, cada dia mais, em tua casa. Senhor, abençoa a nossa família, Senhor, nossos filhos. Senhor, cobre todo o povo de turbânia, Senhor, nas suas mãos. Papai querido, abençoa, Senhor, esse povo aqui na terra que clama por Ti, que pegue por misericórdia, Senhor, por socorro. Salva nossos jovens, Senhor, que estão no vício da droga. Os nossos jovens que estão no vício do alto, Senhor. Nos paredem com providência nos leitos de ofertais, naqueles que estão feridos, Senhor. Mas não só aqueles que estão feridos de infernidade. Aqueles que estão perciados de tua irmão, feridos na alma, Senhor. E o Senhor vem a revestir, Senhor, nos poupa, na terra para todos os negros. E o Senhor vai tirando das nossas vidas todos os imbeciles, Senhor, de seguida a tua casa. Divina a tua casa, Senhor, porque hoje em dia são maus, mas nós temos na tua palavra a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor vem a afastar, Senhor, todo aquilo que não te agrada do nosso meio. Tudo aquilo que não te agrada do nosso meio. Que o Senhor nos guarda, Senhor, e o mais te agrada do nosso meio. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus.